Bom, a gente vai agora para o segundo painel, esse foi só o começo dessa manhã, só para vocês entenderem a profundidade do que é o encontro desse e toda essa organização. E esse nosso segundo painel homenageia a Anitta Novinsk, historiadora, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, considerada uma das mais renomadas pesquisadoras da história judaica no Brasil. A Anitta foi idealizadora do Museu da Tolerância, tendo pautado a trajetória dela na educação e na defesa desses valores. Ela nasceu na Polônia, em 1922, e migrou com a família para o Brasil com apenas um ano de vida, e após se graduar em filosofia na USP, em 1956, cursou também psicologia e história social. Ela faleceu em julho desse ano, inclusive a gente estava em live, não estava? No dia do falecimento, eu lembro, eu com o Léo Freiman, foi muito emocionante, inclusive, aqui pela Hebraica, Hebraica é a nossa casa. E a gente agradece imensamente a honra de ter a família de Anitta Novinsk com a gente aqui hoje. Para abrir mais um painel incrível nessa manhã, eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo especial que foi preparado pelo Instituto Maurício de Souza, uma linda e emocionante parceria com a Fizesp, ambos engajados nessa missão de ensinar e estimular as crianças a cultivarem relacionamentos saudáveis desde cedo. Oi pessoal, eu sou Maurício de Souza, pai da Turma da Mônica, e presidente do Instituto Maurício de Souza. E é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito contente com a parceria entre o nosso Instituto e a Comissão de Relacionamentos Saudáveis do Grupo do Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita de São Paulo. Isso resultou em um material muito informativo e cuidadoso sobre como contribuir para que nossas crianças construam relações respeitosas. Convidamos todos a abraçarem a causa do cuidado e proteção de nossas crianças e jovens. Vamos lá? Vamos, vamos sim. Todos engajados nisso. E eu chamo agora para moderar esse segundo painel a minha querida colega, Mariana Cote. A Mariana é jornalista há 30 anos, apresentadora do programa de TV Papo de Mãe, coordena há cinco anos também um grupo no Facebook que acolhe e orienta vítimas de violência doméstica. Ela vai mediar esse próximo debate para essa conversa. Eu convido também aqui ao palco a senhora Eliane Hamlevitz. Rosely Sayão também vai estar com a gente nesse painel. E ele, Léo Freiman. Esse é o nosso segundo painel. Sejam muito bem-vindos aqui ao palco. Vamos falar agora sobre relacionamentos saudáveis, justamente. Um bom debate para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está ligado? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos meus convidados. Muito obrigada por estarem aqui. E eu quero reforçar aquilo que a Petra falou. A gente estava comentando ali nos bastidores. Acho que a gente tem que fazer uma campanha por mais mulheres na política. E quando a gente fala disso, a gente sempre fala pensando nas outras, porque a gente tem até medo de pensar nisso. Então, tem que mudar um pouco esse pensamento. Quero aproveitar para agradecer a Cláudia e a Marta, que abriram aqui essa manhã. Obrigada a elas por terem estado à frente, por já terem aberto tantas portas. Eu acho que nós, mulheres, temos que seguir esses exemplos. E, bom, agradecer a todos vocês por essa iniciativa maravilhosa. Miriam Dasserman, parabéns à Federação. Então, a gente precisa desses debates. Aqui a gente vai falar de relacionamentos saudáveis, porque acreditamos que relacionamentos saudáveis são, acima de tudo, uma maneira de prevenir a violência doméstica, que é também tema do nosso debate hoje. Bom, eu vou começar aqui apresentando os meus convidados, falar dessa manhã. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Couto, sou jornalista. E eu acho que esse trabalho do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo tem trazido esse debate para que a sociedade entenda que essa discussão em torno da violência contra a mulher é um problema de todos. Eu participei de um evento uma vez no Memorial da América Latina e o tema do evento era violência doméstica, até quando seremos coniventes? Então, é entender que é um problema de todos. E uma das ações desse programa é justamente relacionamentos saudáveis. E a gente vai falar sobre isso. Porque informação e conscientização são passos fundamentais na prevenção de relacionamentos abusivos, uma porta de entrada, como eu falei, para a violência doméstica. O grupo trabalha com crianças e jovens nas escolas e movimentos juvenis da comunidade e já lançou até uma cartilha com o tema... O Léo vai falar da cartilha, não é, Léo? A ideia é acompanhar as crianças no caminho de seu desenvolvimento emocional e físico para que aprendam desde cedo a cultivar relacionamentos saudáveis. Esse painel, como a gente falou, faz uma homenagem à historiadora Anitta Novinski. E participam aqui dessa conversa comigo a Eliana Ramlevitz. Obrigada, Eliana. Ela é fundadora e diretora da Escola Stance Dual, é também pedagoga e fonaudióloga. O Léo Freiman, que é psicoterapeuta, parceira importante do Grupo ELF, no projeto de palestras para capacitação para relacionamentos saudáveis em escolas da comunidade judaica e a publicação da cartilha Bem Me Quer, Quem Me Quer Bem, no seu livro Caminhos para a Superação, Inspirações para uma Escola Humanizada. Então, a cartilha está lá no livro, não é isso, Léo? Daqui a pouco você vai falar disso também. E a Roseli Sayão. Bom, a Roseli, todo mundo conhece, psicóloga, consultora educacional, tem textos maravilhosos, sempre ajudando pais, mães, famílias. Eliana, eu vou começar por você. Eu queria que você apresentasse o seu trabalho e já falasse para a gente qual é a importância da escola em tratar desse tema de relacionamentos saudáveis, inclusive com as crianças pequenas, porque já dá para começar ali com as crianças pequenas. Vocês sabem que o Instituto Maria da Penha faz um trabalho com as crianças já bem pequenas ensinando a lei Maria da Penha em cordel. Então, de acordo com a linguagem das crianças. Por favor, Eliana. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Aliás, uma honra, recebi o convite da Miriam, amiga ali da adolescência, mas nunca estivemos juntos num momento tão importante e especial como esse. Espero contribuir ao máximo, porque acredito na educação, e esse bichinho já mordeu, já minha mãe, já vem dos antepassados. Então, meus pais, meu pai fugiu de... Bom, a gente sempre começa com história, não tem como trabalhar em escola e não ter histórias. Então, eles fugiram da guerra. Quando chegaram aqui, o mais importante foi o acolhimento, que eles não tinham lá. E o acolhimento proporcionou que eles fizessem a diferença aqui. Minha mãe veio um pouco antes, ela foi à Fortaleza, e, como Fortaleza, ela fez a diferença e todos nós seguimos. Então, ela já construiu uma escola, um jardim da infância, e foi firme com o jardim da infância dela, e me empoderou para não ficar só no jardim da infância, mas dar continuidade a isso. E o que nós entendemos é que a mulher tem força, e a mulher faz a diferença. E hoje, não tenho, não só na escola, a possibilidade de ver esses alunos diferentes, mas nós temos uma ONG, a PAF, que é a Associação Paulista de Apoio à Família. E a família é essa mulher em vulnerabilidade social. Então, a escola e a educação precisam acontecer além dos muros da escola. Isso a gente tem com as famílias, professores, tem todos uma formação importante para dar conta disso. Então, isso é um comecinho. Está ótimo, obrigada. E, Léo, eu quero lembrar que o Brasil ocupa um triste quinto lugar entre os países que mais matam mulheres em crimes de feminicídio. A gente fala muito da punição dos agressores, mas o ideal seria que houvesse uma prevenção para que isso nem acontecesse. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente nem precise mais falar das questões de violência doméstica e relacionamento abusivo. Eu que tenho meninas e menino em casa, eu costumo dizer que, tanto na escola quanto em casa, a gente precisa educar esses meninos para que eles cresçam e não se tornem agressores, e essas meninas para que elas cresçam e não se tornem as vítimas. Porque a gente sabe que na violência doméstica, as mulheres é que são vítimas da violência doméstica. Então, Léo, como é que a gente faz essa prevenção dentro de casa? Como é que a gente faz essa educação para que, no futuro, eles cresçam, tenham relacionamentos saudáveis? Bom, primeiro, que bom poder estar aqui com você. Que bom poder ouvir agora a Roseli, que eu ouço tanto. Aliás, hoje eu estou com duas das maiores vozes da minha cabeça, que é a Petra e a Roseli. Então, é muito gostoso poder estar aqui. E que honra poder trazer aqui alguma contribuição para esse encontro tão importante. Eu costumo dizer nas minhas palestras, no consultório, para as mães e pais que eu atendo, que, assim, filhos respeitam mães que se respeitam. Eu tive a sorte de ter uma mãe que estava muito à frente do seu tempo. E era uma mãe empoderada. Não tinha papo. Eu ia no mercado, minha irmã ia no sacolão. Eu colocava a mesa, minha irmã tirava a mesa. A divisão de tarefas não era sexista. Hoje, se você olhar, as mulheres, não é que elas estão cansadas com a pandemia, elas estão exaustas. Elas não aguentam mais. Porque ela tem um filho de quatro e um de 44, jogando videogame com outro. Então, a gente fala muito dessa coisa da política fora, e foi importante, sem dúvida, debater isso. Mas eu trago aqui para a gente pensar na política da divisão de tarefas em casa, e mais, na política das escolhas profissionais. Quando eu recebo um paciente para escolha profissional, inevitavelmente, vem quem? A mãe. E eu falo que era o pai. Inevitavelmente, quando a menina vai falar de fazer psicologia, jornalismo, enfermagem, que legal. Mas, se ela fala em engenharia de produção, se ela fala em fazer medicina, nossa, é uma profissão mais difícil. Então, a gente precisa desconstruir esta ideia de lugar de menina e lugar de menino. Tem uma pesquisa que está no livro Sem Medo de Errar, da Lina Turgente, que ela mostra o seguinte, você pegar um bebezinho, para a gente ver como esses preconceitos historicamente construídos são fortes. Pegar um bebezinho, um bebezinho de três, quatro, cinco meses, não tem cara de menino ou menina em geral. Você bota uma roupa azul, as pessoas já falam assim, Oh, que legal, meu bebezão. E mexe forte. Põe a roupa rosinha, Ai, que fofo, meu bebezinho. Independente de ser menino ou menina. Então, a gente precisa entender a criação do patriarcado. Aliás, tem um livro maravilhoso da Eva Guerner, A Criação do Patriarcado, A História da Opressão das Mulheres pelos Homens. E mostra que, quando a gente deixou de ser caçador-coletor e passou a ter agricultura, estamos falando aí da pré-história, acumular terras perto de água, acumular o domínio de artefatos, de leis e de armamentos, era uma vantagem muito importante. E aí os homens com mais força física se destacaram. Então, a história da opressão da mulher pelos homens, ela é um componente histórico, e isso pode ser bom, porque a história é feita para ser superada. Um judeu nunca vai poder ter orgulho de si enquanto não fizer o certo. Existe no judaísmo, inclusive, um termo muito bonito que se chama Lashonara, que é um pecado tríplice, é você falar mal de alguém. Você está maltratando o outro, você está maltratando a si, porque você se afasta do bem, você está maltratando a Deus. Um judeu nunca vai poder ter orgulho de si enquanto ele não tiver este compromisso com a equidade, com a justiça. Por isso que a Marta falou das nossas instituições, porque está no nosso DNA espiritual. Eu diria que é isso. Resumindo, filhos respeitam mães que se respeitam. E é isso, uma lição de casa, que a gente tem que fazer cada vez mais. Porque, se não, fica tarde demais querer que a menina, na adolescência, queira uma profissão, ou queira um papel político, que ela cresceu a vida inteira acreditando que não era o lugar dela. E como a gente tem que pensar nisso, nessa igualdade de deveres e de direitos, de como, quando a gente fala da palavra feminismo, ninguém tem que se assustar com ela, porque ela é absolutamente necessária nessa divisão de tarefas. O meu marido, outro dia, estava dizendo que se incomoda quando vai em um lugar, em um jantar, e, quando termina o jantar, só as mulheres se levantam para tirar a mesa. Então, são detalhes, mas a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Roseli, conta para a gente como é que a gente define o que é uma relação saudável, tanto entre marido e mulher, entre pais e filhos, como que a gente entende o que é uma relação saudável? Bom dia a todos, bom dia. Agradeço muito o convite que eu recebi, fiquei superorgulhosa, é uma honra estar aqui e conversar com vocês. Não é simples definir o que é um relacionamento saudável, mas nós temos algumas pistas que nos levam a concluir, que são algumas características fundamentais para que um relacionamento de casal, de amigos, de amigas, de pais e filhos, qualquer relacionamento humano, seja considerado saudável. antes de falar disso, eu quero fazer um alerta. Nós vivemos uma época, já fez um certo tempo, algumas décadas, em que a gente usa e abusa de jargões linguísticos. e essa é a melhor maneira de destruir o conceito que estava por trás, que era muito importante. Assim foi com os paradigmas. E a gente começa a usar e aí aquilo fica esvaziado. Isso para falar um pouco do relacionamento tóxico ou pessoa tóxica. Hoje, qualquer característica permite que todo mundo diga que tal pessoa é tóxica ou mantém um relacionamento tóxico. Calma. Vamos parar de usar isso de maneira abusiva até, para que a gente permaneça com esse conceito que é tão importante, vivo, na sociedade, para que a gente tenha, para que a gente possa compartilhar entre todos da sociedade o significado desse conceito. Então, vamos falar um pouco do relacionamento saudável. Primeiramente, ele precisa ser justo. E aí, justo me lembra a justiça e me lembra o que vocês estavam falando, de equidade de direitos e de oportunidades, de não existir uma relação de poder entre essas pessoas. pais e filhos têm uma relação de autoridade, não de poder. É muito diferente. E essa relação de autoridade é necessária para que o filho, quando chega à maturidade, possa caminhar por conta própria, ser dono da própria vida. Então, assim, mesmo as oportunidades, mesmo os deveres, mesmo os direitos, considerando o lugar que cada um ocupa, na família, no grupo social, é muito importante. Solidário. A gente fala muito essa palavra e a gente age pouco nas relações pessoais, na solidariedade. É preciso ser amigável num relacionamento saudável. e, por incrível que pareça, hoje é mais fácil ouvir a palavra amigável se referindo a aplicativos, por exemplo, de informática, do que de relacionamentos pessoais. solidariedade é você estar sempre disponível, independentemente dos seus afazeres, dos seus compromissos, a ouvir alguém que precisa de escuta. Eu vou pedir desculpa, porque eu falei de cá, que ele está lá, que ele vai ter... da solidariedade para ter uma escuta. Para que a gente tenha disponibilidade de oferecer escuta, para quando alguém precisa disso, para que a gente possa estabelecer diálogos, mesmo que diálogos, e principalmente diálogos, conflitantes. Às vezes, o diálogo conflitante é tudo o que uma pessoa precisa para ter a possibilidade de refletir. Relacionamento justo, solidário, democrático. Democrático é muito importante para que a gente não continue, não perpetue, isso que já está perpetuado há muito tempo, que é essa relação de poder do homem sobre a mulher, que a nossa sociedade ainda mantém. Eu faço parte de uma geração, como muitos de vocês aqui, que sofreu muito no século XX e continua sofrendo no século XXI pelo simples fato de ser mulher. Eu fico muito impressionada, a Cláudia, acho que vai concordar com isso, a maioria das professoras da escola básica são mulheres. Boa parte dos diretores são homens. é impressionante isso, eu não me conformo de a gente permitir que ainda aconteça esse tipo de coisa, mas acontece. Foi falado aqui das escolhas profissionais, quando eu cursei a escola básica, era primário, ginásio, depois tinha uma diferença entre clássico, normal, científico. Eu escolhi o científico. E, no primeiro dia de aula de física, o professor olhou para uma sala de 50 alunos com quatro mulheres e falou, vocês estão no lugar errado para nós quatro. Aqui não é lugar para mulher, aqui é lugar para homem, porque é preciso o raciocínio científico. Ai, meu Deus. Ele estava excluindo a mulher, não só os quatro alunos ali, de qualquer possibilidade de êxito em qualquer raciocínio científico, mesmo que em ciências humanas. Mas, ele representa a sociedade até hoje. basta a gente pensar quantas cientistas mulheres renomadas nós temos e qual é a relação com os homens. Então, o relacionamento saudável, no meu entender, precisa ser justo, solidário, amigável, democrática e respeitoso. Respeito. A palavra respeito. Respeitoso, porque é preciso ser respeitoso para conviver com a diferença. pais e filhos, homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Em qualquer tipo de ligação. Pode ser amor de amigo, pode ser amor de amante, não importa. Pode ser amor de pai e filho, mas é preciso que seja uma relação muito respeitosa. Porque a gente sabe que na hora que perde o respeito, perde a razão, perde muita coisa e a sua fala, Roseli, me faz lembrar também que eu falei aqui da importância da palavra feminismo. E a gente tem que falar do machismo e fica a reflexão para as pessoas entenderem a diferença disso, que um não é o oposto do outro. O feminismo, ele só é necessário porque ainda existe o machismo. Eu costumo dizer que o feminismo é essa luta das mulheres pela igualdade. Ninguém quer ser superior a ninguém. E depois a gente vai falar de violência doméstica. em todos os meus estudos, a gente sabe que o machismo está na raiz da violência doméstica. Infelizmente, por causa ainda dessa relação desigual, do sentimento de posse. E acho que a gente pode comentar um pouco mais. Queria saber de você, Eliana, na escola, como garantir esses relacionamentos saudáveis até entre os iguais? e se dá na sua escola ensino infantil, ensino fundamental. Desde cedo dá para falar com as crianças sobre isso. Inclusive, sobre os relacionamentos amorosos também. Sim, muito importante. Até você tinha pontuado um pouquinho, talvez eu não me aprofundei anteriormente, mas, de fato, é desde pequeno que isso precisa ser trabalhado mesmo. Nós temos as crianças como aquele deputado casos assim deles encostarem nas meninas, dão umas encostadas realmente, passam a mão e tudo, deixam elas bem desconfortáveis, não querem vir à escola, a família fica passada e o trabalho tem que ser mostrar para eles que, porque sarcasticamente era tudo uma brincadeirinha. Olha, cresce como um deputado tudo uma brincadeirinha. Sempre justificando atos que não são justificados. Desde pequenos eles acham que é natural ter esse tipo de atitude com as meninas. Então, a escola tem que trazer esse social para dentro, tem que discutir essas coisas e, no plano de convivência, o que é muito importante que a gente tem visto que faz a diferença é a equipe de ajuda. É empoderar as próprias crianças a fazerem parte na contribuição com os colegas. quando acontecem casos desse tipo, imediatamente nós acionamos, então, é um grupo de alunos que passa por uma formação com professores e tudo mais, para que, nesse momento, eles colam nessa colega para dar segurança, proporcionar um ambiente seguro, para que ela retome a vinda à escola, para que a família se sinta segura, e essas crianças não abandonam a colega para que, realmente, ela consiga, então, reatar as amizades e faz toda a diferença porque criança, nos iguais, ela tem uma entrada muito mais fácil do que vir se abrir com o adulto. E as escolas estão muito mais preocupadas com a questão do bullying também, que é uma questão desse relacionamento saudável entre as crianças de se respeitarem, de evitar o bullying tanto para a criança que sofre quanto para a que pratica. Os pais, eu, no meu programa, a gente falou várias vezes, a gente sempre acaba falando muito da criança que sofre, mas o que acontece com a criança que pratica também? Que ela precisa ser educada para que ela não pratique o bullying. Não tem dúvida e para isso, nessa rede que é feita para a formação e trabalhar isso, implica em a gente trabalhar com os professores, funcionários, família, todos precisam ter a sua participação. Então, tem um momento que a gente vai conversar só com o aluno, porque ele precisa ter esse acolhimento e ser levado a sério nas suas emoções. Precisamos chamar a família e a família não da vítima, justamente da outra. Porque a família precisa entender e dar continuidade em casa a justamente esse trabalho de formação dessa criança. essa parceria. É fundamental. Então, hoje em dia, a família tem que estar muito dentro da escola. Não dá para a gente pensar num trabalho exclusivo, como era antes, que realmente a escola só trabalha com o acadêmico. Esses planos de convivência são essenciais, fazem parte de aulas para que realmente as crianças consigam se ajudar. e o Léo faz esse trabalho. Léo, conta um pouco desse trabalho que você tem feito já há tantos anos com essas escolas. Desde 2000, Mário, comecei no Colégio Guilherme do Mão Vilares e hoje tem no Brasil todo o trabalho de projeto de vida e atitude empreendedora para realmente, preventivamente, a partir de quatro aninhos até o terceiro ano do ensino médio, formar competências sociais e emocionais. Infelizmente, isso hoje é uma lei, a Base Nacional Comum Curricular prega que existe uma matéria, não é todo mundo que sabe, então tem lá matemática, física, projetos de vida, história, porque discutir relações humanas é fundamental. Só que a gente ainda discute mais sustentabilidade, por exemplo, da porta da escola ou da porta da empresa para fora. Tem se discutido pouco da porta para dentro. A enorme maioria das crianças que sofrem bullying na escola já sofria do pai ou da mãe. Era o apelidinho, é o gordinho, é o baixinho, é o chatinho, é o feinho, você não é que nem seu irmão. E essa criança que muitas vezes sofre bullying já sofria do próprio pai, do próprio tio. A família, infelizmente, ainda é um território de muita violência, por isso gosto muito quando você fala que qualquer trabalho de formação de humanidade, que eu sonho com o dia que a gente vai estar para além do machismo e do feminismo no humanismo, mas concordo com você, a gente ainda precisa falar sobre o empoderamento e o feminismo, isso ainda é importante. Se a gente não trabalhar o pai, a gente não vai ter um trabalho completo. Então, eu digo que é uma tarefa a mais de movimento juvenil, de escola, de psicólogo, de médico, tem que tomar o pai na presença. Porque eu vejo isso na minha clínica, você chama para fazer orientação profissional ou psicoterapia, quem vem? Vem a mãe. Ah, porque meu marido está trabalhando. E a senhora, não? Mas ele não tem que empreste as coisas, mas defina estas coisas. E a mulher está lá no consultório e trabalhando no celular. Então, uma responsabilidade de todos nós. Porque, enquanto não mudar o pai, a figura masculina, porque esse pai, como foi bem falado, ele sofre também. A gente fala muito dos muitos sofrimentos da mulher, e é real, mas os homens continuam morrendo demais de causas violentas. Os homens não fazem exame de próstata. O Marcos Knobel está aqui, o maior cardiologista desse país. Os homens morrem muito mais de doenças cardiovasculares, doenças totalmente evitáveis. Então, a gente precisa trazer o homem para a equação. Ironicamente, a gente precisa habilitar a mulher a dizer o sim e o não, mas a gente precisa trazer o homem para a equação. para a escola, para a conversa, porque esse homem está sofrendo. Ele está perdido. E, Roseli, agora falando sobre relacionamentos amorosos, eu acho que, em relação aos adolescentes, o primeiro amor, o primeiro namorado, a primeira namorada, os pais ficam muito preocupados, os pais desses adolescentes. O que a gente pode falar para esses pais, ao olhar esses namoros, e para esses jovens, de como eles iniciam um namoro saudável, porque, por exemplo, a gente sempre fala que ciúmes não é demonstração de amor, ciúmes é uma demonstração de posse. Porque, às vezes, a gente já vê um namoro adolescente, 14, 15 anos, entre tapas e beijos, o que é um horror, ou aquela coisa do ciúme excessivo, ou o menino não quer que a menina tenha os amigos dela. Como lidar com isso para que, já desde o começo, seja saudável? Bom, isso começa bem antes, quando os filhos são pequenos, ensinando o relacionamento respeitoso com os filhos. E acho que nós fracassamos um pouco nessa parte, principalmente quando os nossos filhos são bem pequenos. Nós não achamos necessário pedir licença para dar um beijo, um abraço, ou avisar que eu vou dar um beijo, um abraço. Nós não achamos necessário pedir se pode ou comunicar que vai publicar uma foto dele em uma rede social, mesmo em uma rede restrita de familiares. Então, é preciso, primeiramente, nós, os pais, respeitarmos esses filhos. É preciso muito, gente, porque ali eles estão aprendendo muitas coisas. E uma delas é se meus pais podem fazer isso, os outros podem também, basta que eu tenha algum conhecimento. Quando chegar na segunda parte da infância, que é o finalzinho da infância, já a entrada para a adolescência, muitos pais se preocupam quando têm filhas. Aliás, a gente falava de como criar filhos e filhas. creio que o grande desafio de pai e mãe que tenha filho seja o de criar filhos feministas. Porque o feminismo não é uma questão das mulheres, gente. É da sociedade. É de todos nós. Então, para que uma sociedade chegue ao degrau de ser democrática, justa, solidária, é preciso que haja equidade entre homens e mulheres. enquanto não houver, a gente está distante desses conceitos que são caros para nós. Mas, chegando na adolescência, ou no final da infância, é importante que os pais, desde a primeira infância, do final dela já, tenham passado com muita tranquilidade e, às vezes, até com muita veemência, quais são os valores daquela família e quais são os valores que os seus filhos vão herdar. porque é bom lembrar, gente, que a família não é impermeável. Os nossos filhos, principalmente na adolescência, vão. Eles ganham o direito de ir e vir com mais autonomia, com mais independência. E eles vão mesmo a nosso contragosto, mesmo para nosso desgosto. quando eu morava aqui em São Paulo, eu costumava dizer que, na adolescência, os jovens, adolescentes da Zona Oeste, tudo o que eles queriam era atravessar a ponte da Zona Leste e vice-versa também. É isso. Eles querem conquistar espaços desconhecidos, não familiares, principalmente. Então, transmitir os valores, isso é que os nossos filhos precisam herdar. E sempre, todo dia, todo dia, nós vemos notícias na TV ou nos jornais ou em revistas que abordam essa questão de relacionamentos de violência doméstica entre marido e mulher, de assassinatos, de brigas. é preciso discutir com eles porque a melhor maneira de transmitir algo para o adolescente não é falando diretamente a ele, mas usando algum intermediário. Filmes, novelas, incrivelmente, as novelas têm mostrado adolescentes brigando, se batendo. eu tenho visto muito isso. Fui consultada recentemente por uma amiga, não é uma cliente, é uma amiga, que disse que a filha chegou em casa toda marcada e que, depois de muito apertar, ela contou que tinha apanhado o namorado. Eu já assisti um rapaz num carro importado batendo numa menina dentro do carro nas imediações da FAAP. e eu até escrevi a esse respeito e alguns leitores duvidaram. Ah, você, com todo o respeito onde escreveu, você inventou essa situação. Não. Eu testemunhei. Então, também é importante que a gente não tenha esse preconceito de classe. Isso tem acontecido muito, principalmente na classe a que a gente convive, classe média, classe média alta. é muito, muito, muito delicado, gente. E é muito importante, então, que os pais não falem simplesmente, não batem, não apanham, não gritem, não permitam que gritem, não é isso. Mas, apontando a evolução de um relacionamento, a gente tem muitos filmes a esse respeito. Apontando a evolução, como começa simples e termina muito ruim. E mesmo a relação entre pai e mãe serve muito de exemplo para os filhos. Então, os pais precisam ter essa preocupação também de se tratarem bem na frente dos filhos, porque os pais são um exemplo, não é? Não é, Léo? E hoje a gente tem um fator a mais que eu considero indesculpável, que é essa onda de exposição nas redes sociais. Você vê festa hoje infantil que a menina já está maquiada, aí já contratam um videomaker para postar uma foto, para mostrar no Instagram que é a família perfeita, e aí essa menina chega na adolescência querendo fazer uma cirurgia plástica, porque ela já aprendeu a se odiar. Antes de perceber quem ela é, ela já não gosta de si. E isso é também uma forma de violência, de tentar se encaixar num estereótipo, único. Tem que estar sempre magra, com o cabelo liso, tem que estar sempre feliz. E estas ditaduras em que o filho, e em especial a filha, vira o totem narcísico da família, o objeto de que o pai e a mãe não precisam olhar a sua angústia existencial, ele vai criar o filho perfeito, popular, mesmo que ele precise pagar alguém para impulsionar isso, isso é uma forma de violar. Essa criança que não tem mais tempo de ser criança se fica na tela. É indesculpável o vício que se expõe hoje às crianças e aos adolescentes. E isso viola, sim, o direito de ter tempo, o direito de sonhar, o direito de se conhecer, o direito de ter silêncio, e o direito de ter relações que se construam de uma maneira saudável. e a conta disso vem a longo prazo, e isso é um desafio para as escolas também, Eliana, em relação a essa exposição toda, a vida que se leva nas redes sociais e a vida que é a vida real. Vocês têm notado isso na escola? Justamente porque parece que todo mundo é feliz, menos eu. E daí vem mais essa questão. É bem importante, até, gostaria de complementar aqui o Roseli e o Léo. É muito sério, porque você vê, eu pego as crianças desde pequenas. Então, 11, 12 anos, já num namorinho entre eles, que seria nada mais do que trocar pequenos carinhos, por conta do que eles vivenciam dos pais em casa, eu tive agora pouco o caso, por exemplo, de uma menina que estava à vontade de postar a fotografia dela sem roupa. E ela achou isso muito normal, mostrar essa foto para o namorado, para esse menininho, porque estavam à distância, bom, então vamos lá, né? Os nudes, que são um risco. E o que acontece? Esse menino posta para a sala toda. E aí vira uma chacota, ela tem vergonha, ela não consegue mais vir à escola, a família fica super mal, entre mãe e pai, e, de fato, precisam todos um grande acolhimento. e tem-se que fazer um trabalho com toda a sala, com o menino que é namorado, ensinar tolerância e respeito na escola, tem sido uma coisa fundamental, porque eles não sabem respeitar as diferenças, cada um está só no seu próprio ego, e isso é realmente o que trazem da sociedade para dentro da escola. Então, esse trabalho, ele fica complexo, mas hoje em dia é o que a gente entende como um trabalho escolar e educativo. Precisa conversar com a mãe do aluno, o que posta, tem que fazer uma reunião com todos os pais, com todas as crianças, com os pais da menina, com a menina, é muito complexo hoje em dia falar de convivência. Sim, e daí a gente cai mais uma vez na palavrinha que a Roseli falou, que é o respeito. Entender o que é respeito, acho que são os R's, respeito, responsabilidade. E eu me lembrei também, Roseli, recentemente de uma campanha Criança Não Namora. Então, é importante falar sobre isso, porque a gente falou do namoro na adolescência, e por que a gente tem que falar que criança não namora? Isso tem uma influência, inclusive, a longo prazo no que será um relacionamento saudável. Sem dúvida. Já faz tempo que nós temos uma denúncia de que a infância foi roubada. Nós desaparecemos com a infância. E há muitos indícios que caem sobre os ombros das crianças, e vocês devem ter testemunhado isso na escola. Chega o dia dos namorados, as crianças chegam com presentes, e outras crianças recebem os presentes do pai ou da mãe. é uma loucura. Criança não namora porque criança brinca de namorar. Ah, mas ela vai brincar. Sim, mas brincar de namorar é diferente de namorar. Então, é importante que os pais segurem o que for possível de infância dos filhos. E essa é uma premissa. Criança não namora. Criança não faz maquiagem. Criança brinca de fazer maquiagem. Mas ela mesma. Não alguém fazendo perfeito para ela parecer uma adolescente ou, às vezes, uma mulher. Criança não deveria vestir calçado com salto. Enfim, a gente travestiu a criança de adulto. E ela vai virar adulto tão rápido. Deixa ela aproveitar. A nossa expectativa de vida, eu vou arredondar, 80 anos. cinco anos de primeira infância, não é 10%. Depois, mais uns sete de segunda infância, 12 anos, gente, de infância, não deixar de serem crianças. Inclusive, eu sempre gosto de dizer que nós queremos apressar, queremos viver o futuro, viver o futuro dessa criança. E aquela pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer, ainda é dita muitas vezes. Pois, hoje, é melhor a gente perguntar aos nossos filhos, o que você quer ser antes de crescer? Porque eles têm crescido muito rapidamente. Muito bom. Estou de olho no tempo ali, a gente tem mais cinco minutinhos, então, eu vou passar uma última rodada para vocês concluírem, deixarem suas mensagens. Vou começar, então, por você, Eliana. a ideia é que educação implica em sermos persistentes. Educadores somos todos nós. Todos nós temos que abraçar essa causa e com projetos que vão para além da escola. Nós temos que olhar porque tudo que tem ali fora é o que as crianças projetam dentro da escola e temos que pensar que unidos venceremos. ninguém faz nada sozinho. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada. Roseli. Eu não sou otimista, gente. Não sou. Depois de viver 70 anos, eu vejo muitas histórias se repetirem e parece que não melhorou nada, não avançou nada. A gente precisa ser realista. A gente precisa ser realista e olhar um pouco, você disse isso, para dentro de nós. A gente olha muito para fora de nós. Nós não temos uma cultura do autoconhecimento. Precisamos ter. Porque muitas vezes a gente aponta no outro aquilo que é nosso. E a cultura do autoconhecimento precisa ser estabelecida para que a gente possa estabelecer relacionamentos saudáveis. Antes disso, a gente não consegue. porque se eu me conheço como pessoa, como mulher, como mãe, eu vou poder colaborar para que meu filho também comece a se conhecer como criança, como pessoa, como brasileira, enfim, aí vão todas as identidades sociais que a gente carrega. Então, a minha despedida é assim, precisamos nos conhecer. Nós somos muito ignorantes em relação a nós mesmos. E a gente entende muito do outro, não é? Obrigada. Uma vez eu ouvi de um rabino que eu gosto muito, o Beit Rabat, que é o Abraham, que uma pessoa verdadeiramente espiritualizada não pode se dar ao luxo do pessimismo. Porque se a gente acredita em Deus e decide servi-lo, a gente tem que continuar acreditando no ser humano. Eu acredito que a gente melhorou muito como sociedade. Roseli, eu penso que sim, a gente ainda tem muitos problemas, mas a gente nunca teve uma sociedade se olhar no nível macro com tão pouca guerra, com tão pouca morte prematura, com tanta longevidade, com tanto acesso à informação em momentos como esse. A gente nunca teve tanto saneamento, acesso a oportunidades de empreendedorismo, de educação no planeta. Então, eu diria que a gente precisa tomar um cuidado de a gente não esquecer que a gente pode ser realista e pode ser otimista realista, que é adotar aquela postura. O que de melhor eu posso fazer com isso? Gosto da ideia de a gente pensar o que fazer antes da vida adulta, mas gosto tanto quanto de pensar não o que eu posso fazer quando crescer, mas o que eu posso fazer para o mundo crescer. Como educador, eu vejo que na sala de aula, na sala de casa, cada familiar, cada professor deveria trabalhar nesse sentido, porque a verdadeira felicidade é acolhida nos lábios do outro. O ser humano foi feito assim. Quando eu faço uma doação, quando eu estendo a mão, quando eu pratico um ato amoroso, eu me regozijo, porque eu me torno o veículo do bem. A felicidade é acolhida nos lábios do outro. Tudo que a gente está falando aqui é sobre felicidade. E a biologia nos mostra felizes, temos mais saúde, mais imunidade, produzimos melhor e uma mente mais protegida, inclusive contra a demência. Então, olha que lindo, a biologia e a espiritualidade se encontram mostrando que o nosso destino é sermos felizes. Mas para sermos felizes, temos que fazer o outro feliz. Então, talvez esse seja o meu convite aqui, como psicólogo, como homem, como educador, que a gente fale disso na sala de aula, na mesa de jantar, que a gente aprenda a ver o diferente como só diferente. Que a gente aprenda que o resultado de uma discussão, de uma conversa, de um conflito, não precisa ser sempre alguém ganhar e alguém perder. Pode ser só você pensa de um jeito ou pensa de outro. Talvez a gente aprenda a conviver com a diferença, não querendo sempre anular ou resolver as questões. E que a gente possa entender que existe uma diferença entre parentesco e familiaridade. Parentesco é laço de sangue, é de graça. Familiaridade são as pessoas que têm afinidade de alma. E se a gente tivesse um pouco mais de delicadeza, a gente estaria, sim, melhor como sociedade. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial a Vera, que num primeiro momento, lá atrás, me fez um convite de um trabalho lindo. Vera, eu proponho que o Manual de Relações Saudáveis, que veio já pronto, eu fiz apenas uma pequena colaboração, um manual gratuito, que ajuda as escolas com rituais de acolhimento para crianças, para professores, para familiares, na nova edição, teve essa contribuição, já foi para as escolas do Brasil inteiro, gratuitamente. Eu fiquei muito feliz com o apoio da Editora FTD. Então, eu proponho, Vera, que esse trabalho circule, acho que a Miriam podia nos ajudar a fazer acontecer. Quero agradecer muito a oportunidade de ter estado com vocês nesses últimos meses em algumas ações e dizer, conte comigo. Muito obrigado. Obrigada. A Roseli falou muito importante de como a gente tem que criar filhos feministas e eu vou dar mais uma dica para as que não são casadas. Se forem casar e se forem casar com homens, escolham homens feministas, que isso faz toda a diferença também. Muito obrigada, Léo, Roseli, Eliana. Aprendi muito com vocês, tenho certeza que todos aqui aprendemos. Nós também. Muito obrigada.